Bom dia pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, estamos juntos também, hoje estou aqui para falar para vocês sobre o vídeo de hoje, que é sobre a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde fomos em São Paulo acompanhar a grande final do Clássico do Rio Grande do Sul, entre Grêmio e Internacional, Internacional e Grêmio, um jogão de bola, com a vitória do Internacional nos pênaltis, 3x1 após o empate em 1x1 no tempo normal, também queria agradecer aos 100 inscritos do canal, alcançamos essa marca aí, e espero que possa crescer cada vez mais, os números de inscritos, curtidas, comentários, suas sugestões, dicas, enfim, é muito importante também, aproveitando a oportunidade de falar para vocês, que muitos não sabem ainda, não sei, enfim, agora eu terei um pouco mais de tempo para poder gravar vídeos, fazer algumas viagens, ir mais eventos, depois eu terei mais um tempo mais livre, agora que eu já estou desempregado, né, enfim, faz parte, mas tudo tem um lado bom, né, então, deixo aqui o meu abraço para vocês, espero que vocês gostem desse vídeo, comenta lá, curte, que é muito importante para a gente também, então é isso aí, a gente pede, nós perdemos tudo, só não podemos perder tempo, né, que é o mais importante aí, nosso tempo, temos que saber aproveitar da melhor maneira possível, então é isso galera, tenha uma ótima semana para vocês, muito abençoada, produtiva, vamos para o vídeo, valeu! Bom dia, bom dia pessoal, acabamos de chegar aqui no estádio do Pacaembu, para acompanhar a final, da Copinha, vamos usar o controle do portão, de uma concentrada, acompanha aí, valeu, a movimentação ainda, acho que está tranquilo ainda, nas portarias aqui, né, mas o pessoal já vai chegando também, porque, para não deixar para a última hora, né, vou ali, portão 17, mais para frente aqui, logo a gauchada aí, bem bacana isso, olha o carro, portão 17, a portaria, já está vazio o estádio, falta uma hora e vinte para o início do jogo, só era para sentir o clima aí, e aí 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 é e aí Caça na mão, o gigante me espera, para começar a festa. Xaraé! Boca, me foca! Aplausos O povo faz duas por cinco, já é o fim de jogo, já estamos saindo. Lógico que o cara vai fazer. 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 O cara vai fazer. Lógico que 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 o cara vai fazer. Abertura Abertura Boa! Boa! Bravo! 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 Aaaaaaah! Oh! Vamos ite iE3! IE3 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 Alice no meio Deixa o pé, galera Ah! Ah! Inter, 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 Inter Inter, 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 Inter Inter, Inter, Inter Inter, Inter, Inter Nússs! Nússs! Aaaaaaah! Uuuu! Oh, garoto! Aaaaaaaah! Acaboooo! Aplausos O imprimir da Galina Roca Aplausos Parabéns a toda as assist empresas Os vizinhos que vieram apreendar o jogo da Espanha Armada, parabéns à torcida que sempre trouxeu, parabéns ao torcedor que viveu, ao torcedor que viveu, às energias, ao seu time, parabéns ao time, com os 166 anos de aprendimento. Aplausos Amém Boa tarde galera Acabou agora o jogo aqui nos pênaltis 3x1, vitória do Inter Campeão da Copinha Dessa comemoração Aniversário de São Paulo aí, 466 anos Uma movimentação aqui Na porta de fora do estádio aqui Acabei de sair aqui Bastante gente ainda Passar alguma coisa ali pra me comer, né? Tomar também, pra ir embora É isso aí, jogão Logo mais tem vídeo novo no canal Valeu, tamo junto também Boa tarde galera Agora eu tô indo embora Pegar o metrô ali Prestação Agora vai dar umas 3x40 por aí Pegar em casa lá pra umas 5 e meia por aí 6 horas Porque tá muito calor aqui hoje Sol Onde eu tava frio Mas o que é que tá bom? É isso aí Acompanha aí os próximos vídeos do canal Se inscreva lá, curte, comenta Espero que vocês tenham gostado aí Espero que vocês tenham gostado aí Desse mais Desse vídeo Espero que gostem Vem dos próximos Comenta lá, compartilha Dá uma força aí pra nós Que ajuda bastante Valeu Inter Estaremos contigo Tu és minha paixão Não importa o que digam Sempre levarei comigo Minha camisa vermelha Minha cachaça na mão O gigante me espera Para começar a festa Você me deixa doidão Inter do meu coração Sim Xabaiyaya!